Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando na minha pele e pra começar eu vou mostrar o produto que eu estou usando pra tirar minha maquiagem que vocês já conhecem, eu mostrei pra vocês já em vídeo que foi o vídeo de comprinhas e presentes de aniversário que é esse produto aqui da Rindice Berenice que é o demaquilante deles é tipo um sabonete líquido eu gosto bastante dele, já estou usando há muito tempo e ele é muito bom, tira bastante a maquiagem pra mim ele tira 100% mas eu não vou garantir, tá? mas tira rapidinho é questão de máscara de água máscara à prova d'água ele demora um pouco mais pra tirar, mas ele tira também e tira totalmente se você aplicar duas ou três vezes dependendo do tanto de máscara que vocês tenham colocado outro produto que eu uso sem ser pra tirar maquiagem mas sim pra tirar alguma impureza que tenha no meu rosto só pra limpar mesmo eu tô gostando muito de usar esse sabonete aqui líquido é um sabonete purificante com limpeza diária limpeza profunda dos poros só que eu acho ele um sabonete extremamente forte em relação à limpeza então eu não tenho coragem de usar todos os dias eu uso apenas uma vez por semana e no máximo duas, tá? dependendo de como tá meu rosto e tudo mais então o produto é esse, da L'Oreal já até saiu um pouco a logo ele é um sabonete purificante e ele é o passo 1 da linha Purizone que também saiu já logo, mas é da linha Purizone, da L'Oreal e eu comprei ele na farmácia eu não me lembro o preço dele, mas eu acho que foi menos que 20 reais eu acredito que sim tá? e ele não é oleoso, tem ação antiacne constatada e também tem questão pra quem tem alergia então ele é bem legal e aqui atrás tem algumas dicas de como usar e eu gosto muito desse sabonete líquido mas como vocês estão vendo ele tá cheioinho porque eu só uso ele uma vez por semana, tá? e ele é muito bom não precisa de muita quantidade porque ele espalha muito bem também e ele tem uma ação extremamente profunda na pele que você sente realmente a pele limpa e os poros também bem limpos, tá? outro produto também de limpeza facial é um sabonete, só que esse é um sabonete em barra e ele é da Clean Clear da Johnson & Johnson que tem uma parte igualzinha ele é um sabonete facial também uso diário, mas eu não uso ele diariamente eu geralmente uso por semana eu tô começando a voltar a usar agora, certo? porque eu fiquei um tempinho usando apenas o demaquilante mesmo porque ele já faz uma limpeza extremamente profunda e se eu for usar outro produto pode ser que minha pele fique muito ressecada então eu geralmente intercalo, certo? então eu tô começando a usar ele agora mas eu pretendo usar pelo menos um dia sim, um dia não ou dois sim, dois não eu vou ver dependendo de como tá o estado da minha pele, tá bom? e como eu falei, ele é um sabonete facial de uso diário contém glicerina e limpa a pele e ajuda a combater bactérias causadoras de espinhas e ele tem outras funções aqui também que são bem legais ele é um sabonete roxinho, olha tem escrito Clean Clear e ele é muito bom, eu tô gostando bastante dele certo? se vocês quiserem que eu depois faça uma resenha só separada mostrando um desses produtinhos vocês comentem aqui embaixo e cliquem bastante no gostei pra mim, tá bom? e o último produtinho, mas não menos importante é o esfoliante, que não podia faltar também já mostrei ele em vídeo favoritos pra vocês que é o esfoliante da Nivea eu já tenho ele há muito, muito, muito tempo e ele já tá bem aqui, olha bem aqui mais ou menos eu tenho uma época que eu tava usando muito ele mas eu li alguns posts dizendo que é bom você usar ele apenas uma vez por semana e no máximo duas dependendo de como tá a sua pele porque ele tem uma limpeza muito profunda também então eu uso ele apenas uma vez ou duas no máximo dependendo de como tá a minha pele e vale lembrar também que eu gosto de intercalar a esfoliação do meu rosto com esse produtinho da Nivea e com o esfoliante natural que tem receita lá no blog com mel e aveia mas também pode usar mel e açúcar vai de cada um eu gosto de usar com aveia com açúcar eu ainda vou testar mas eu acho que também é muito bom tem receita só de mel com açúcar lá no blog mas eu uso mel com aveia que também é muito bom e aí eu gosto de intercalar entre esses dois tipos de esfoliação facial mas eu vou falar um pouco rapidinho sobre esse produto então, ele tem tecnologia com duas microsferas ele vem para um resultado eficaz remove células mortas e renova a pele tem vitamina E, B5 e DQI que eu não sei o que é isso mas eu vou mostrar aqui aqui atrás tem algumas dicas bem legais também eu amo ler essa parte de trás, gente tem gente que não gosta mas eu gosto muito de ler essas coisas porque ajuda bastante na hora da aplicação e o resultado fica muito bom na pele e eu gosto bastante então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado eu estou gostando muito desses quatro produtinhos tem gente que usa mais produtos ou menos eu acho que essa quantidade de produtos para mim está bom pelo menos para a minha pele agora ela não precisa de mais produtos e nem menos eu acho que esses estão assim na quantidade certa e eu nem sempre uso eles eu procuro intercalar e depende muito do estado da minha pele em casos muito extremos que eu acabo usando mais vezes eles mas nada assim demais porque senão acaba que minha pele fica muito ressacada porque é normal a seca então se eu usar muitos produtos de limpeza nela que vão fazer uma limpeza muito profunda como o caso desses que eu mostrei para vocês até o demaquilante mesmo ele faz uma limpeza muito profunda pelo menos eu sinto isso na minha pele então se eu vou ficar usando esses produtos diariamente minha pele vai ficar extremamente seca então eu prefiro não arriscar e aí eu procuro intercalar e como eu falei, dependendo da minha pele aí eu vou colocando a quantidade dos produtos então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado da dica se vocês já tiverem usado algum desses produtos e quiserem deixar a opinião de vocês comentem aqui embaixo que eu vou adorar ver um super beijo e até o próximo vídeo tchau ele saiu aqui, acabou de sair essa parte de cima porque eu fiz a capa de colocar o sabinete em cima mas ninguém repara nessa parte eu tô gostando muito desse fato do meu tio tchau 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 tchau